Fala galera, cachorro aqui E mais um vídeo aí de CSGO competitivo Mano, vocês me pediram muito comp Eu já tinha postado apenas um vídeo de comp E esse é o segundo E a partir de hoje eu vou tentar postar toda semana Pelo menos dois ou três vídeos de comp Então mano, explode o like, assiste o vídeo até o final Porque a partida foi da hora E é isso aí, beleza galera? Tô gravando aqui no começo do vídeo separado Porque eu mano, sério, no começo do vídeo o cara ficou falando E o microfone do cara tinha um zumbido horrível E eu quero pedir desculpa Porque durante o vídeo o som do jogo ficou um pouco mais alto do que a minha voz E a voz ficou com um pouco de chiado Porque o gravador que eu uso ele não é assim Tipo, ele é muito bom Só que eu ainda não aprendi a configurar Então eu sou meio leigo nele Só que eu prometo que nas próximas gameplays O áudio vai tá supimpa, mano Então curte aí o vídeo e é nóis Aqui agora Acho que a gente vai ganhar, mano Pra quem não sabe, aqui na Gamers Club tem o primeiro round de vaca Vai decidir... É... O time vencedor decide quem vai ficar, né? E travou Travou, mas eu matei Travou, mas eu matei Tá ótimo, galera Tá ótimo Mas enfim, pessoal Tômos aqui na Gamers Club Eu vendi todo o meu inventário Tô só com essa faquinha aqui E já falando de skin Falando de inventário de skins Eu quero falar sobre o primeiro assunto, né, galera Que muita gente tava falando Que eu só tava trazendo vídeos de abrindo caixas De apostando E é verdade, mano Vocês tem razão Eu só tenho um vídeo de compro no meu canal E foi um vídeo bem aceito até E... Vou pabê aqui, mano Já tenho o cara de pabê Já tenho o pabê já É minha Só tenho um vídeo de compro no canal, galera E foi um vídeo bem aceito pra vocês De resto Eu não tenho nenhum vídeo, né Então eu vou atender aqui o pedido de vocês Pra começar a trazer mais competitivo PSA lá mesmo Eu quero trazer, acho que competitivo Umas duas vezes por semana, mano Eu vou pôr no meio aqui Peguei C4, bombe Ou por aqui mesmo, mano Não tem nada, mano Esqueci de comprar, velho Merlin Esqueci de comprar Boa Eu fui falando com vocês Fui conversando E eu acabei tendo de comprar, né, galera Mas enfim O que eu tava falando, pessoal Vou começar a trazer mais compro Tava fazendo só muitos vídeos Vendo caixas Muitos vídeos Deu pegando skins Apostando essas coisas Vou começar a trazer mais compro E já entrando nesse assunto De competitivo De skins Mano Quero falar de um assunto Que me dá muita risada Mas ao mesmo tempo Me deixa com raiva, sabe É complicado Eu postei um vídeo de competitivo Semana passada Que era o Todo Dia Um 7x1 E nesse vídeo A galera comentou Assim Muita skin E pouca skin Ou seja Eles estavam falando Que eu tinha muita skin Porque naquele vídeo Eu tava com o inventário Lotado Só de skin da hora Mas que eu não jogava bem, né Que eu tinha skin Mas eu não jogava bem O que não faz sentido algum, né Eu sei que muitos de vocês Concordam com Com esse tipo de comentário Mas eu vou explicar pra vocês Porque esse comentário É idiota Vai ser afim, velho Vai ser afim, velho Esse aqui tem um Tem um vacilão ali Vamos bater uma dropada já O cara já comeu O cara comprou M4 Só tem mais um vacilão aqui Vou deixar ali jantar esse último cuzão E eu vou E eu vou conversar aqui com vocês O que acontece, pessoal? Mano, esses comentários não tem nada a ver Porque as minhas skins Eu não ganho é porque eu jogo bem Não tem nenhum player Que ganhou skin Porque jogou bem, no caso, né Todo mundo que tem skin Ou é porque compra Todo mundo que tem skin Ou é porque compra Ou é porque ganha em um site e tal Ou porque é... Tipo, eu Eu ganho skins No canal Porque eu trago vídeos E os sites me patrocinam Então, mano Não tem nenhuma regra Que disse que pra eu ter skin Eu tenho que jogar bem, né Eu tenho certeza que nenhum de vocês Nasceram jogando CSGO A mesma coisa sou eu, velho Eu não nasci jogando CSGO Eu ainda tô aprendendo Eu jogo há muito pouco tempo E eu quero aprender com vocês, tá ligado? Se vocês querem comp Vocês vão ter que Aceitar que eu não jogo tão bem Que eu sou meio Meio noob assim e tal Mas é isso aí, mano Não sei se eles vão... Nada todo lá no meio De novo? De novo? De novo De novo Tem uma esponcação Tem uma flash Pra você checar, é azul? Deploiar Tem, tem Tem aqui, tem aqui no direito Os fones estão invertidos, mano Preciso arrumar os meus fones aqui Calma aí Aparentemente nada pra ver Beleza Tem aqui no direito Aqui no meio Tem um aqui Lona Penei, penei, mas tá minhado Ainda acho que vai ter... vai ser um aqui Sobe lá Vai ser fora, mano Só tinha um Só medo, só medo Tem garage E garage Eita Tem mais garage Tem Desmoca Sei lá, mano Que perfeição Vai ser lá Filipe,ilipe,ilipe,ilipe Impedião Pelo meio aqui Um minho aqui Um minho eu acho Lá de ferreiro Lá de ferreiro Homem has been implanted Já plantou na área, mano Só pode Tô muito confuso, mano Boa, vim cá mesmo Porta azul Tem um minho corta lá Corte ele pra frente O scout Pra garagem Pra garagem Pra garagem Matei um ainda Nem vi que eu imagine Tem um cara da... Da garagem, velho Nem vi que eu tinha matado um ainda Mas se fazer o que, né? 2x1 2x1 Deixa eu ver se todo mundo tem grana Não sei se eles vão comprar Comprou Comprar, vixi Vou pegar um coletinho e uma 5x7, mano Só isso Então é isso, galera O que eu quero falar é isso, mano Primeiro que eu não preciso jogar bem Pra ter skin Primeira regra, né? Segundo que... Eu tô aprendendo a jogar comp, né? Eu tô aprendendo a jogar comp A razo... É... Parcialmente pouco tempo, né? Então eu não... Não sou um pro, né? Quero aprender com vocês, né? Quero aprender aqui Pra jogar comp com vocês, mano Peguei... Peguei 2 ainda, mano Último bomb Último tá bomba Eu não consegui minhar o último, velho Último tá bomba É um contra um aí, velho Matou Só defusar 1x1 Tá bom Tá ótimo 3x1 Ou assim... Eu não falo mais pro time Eu não falo muito Compe algo que... É... Pede muita concentração, entende? Então... Às vezes eu falando aqui com vocês e tal Eu nem acabo nem... Nem prestando atenção nas coisas, né? Uma coisa que a galera comentou bastante Que eu tenho mania de ficar comprando colete toda hora Eu sei, mano Eu não era nem porque eu queria comprar o colete Era mais mania na hora de apertar o can Eu tenho mania de ficar comprando colete toda hora Então eu não vou mais... Pelo menos eu tô tentando não fazer mais isso, né? Os caras vão atirar de novo, velho Mas eu vou... Puxa não, mano Fica aí, fica aí, fica aí Fica de olho aqui, né? Guarda azul também tem Cara, tão atirando ali Um produto Um produto Um produto Um produto T4 Apilhadeira Que isso, velho Fica que parede É muito fácil, gente É muito fácil Os dois e meio, velho Os dois e meio, velho Ô, Ziz Pode rushar, velho É, mano Eu fui mal Eu fico sozinho toda hora, velho Tinei demais, mano Tinei demais Tinei demais Tinei demais, velho Eu vi o cara lá, a cabecinha Eu já sabia que ele tava ali Mas nesse último eu pinei muito, mano Pinei muito Pinei muito Essa manhã de ficar mirando no pé Vacila demais, velho Vamos lá, vamos continuar 3 a 2 Tá uma partida disputada Tá uma partida disputada Dá pé pra mim aqui, Rux Eu acho que eu vacilei na última Pra... Demorei demais pra ir pra... Ou meio ajudar 3, 4 com B Tentar ficar maroto aqui Tentar ficar maroto aqui Eu sei lá Eu já dei Tentar ficar maroto aqui Tentar ficar maroto aqui Nossa, você nunca passou aquilo Nem vi, mano Passou pela esquerda Facilo Calde... Calde vai ser eles, mano Ao de conseguir Era Carl D. Echo nosso Era Carl D. Echo nosso É forçad... Não forçado, mas... Queira arma, né É, puxa aqui Já tem esse vacilão aí Marrita preta Tem essas coisas atrás Pior, se tem que me violar Ah, os cara não vão comprar não? Fudeu Os cara não vão comprar? Não vai comprar não, não vai comprar não Mas eu guardo isso aqui Bangar aqui Bangar aqui A gente vai ser meio O que vão ser? 50 então Espera que eu vou descer pela rua, eu vou descer aqui Descer aqui Descer 4 fora Meio ainda tem, Juna A gente ganha esse round aqui é muito bom Ctcada, tomeado Lens no mão, 2 dentro no mão Lens no mão Caralho Tirei o meu garagem Tirei o meu garagem Minha do garagem Minha do garagem Ultimo garagem Tirei esse boss fire ai mano Uff Tava minhado ai Tava minhado ai Boa Boa Pega ai, pega ai Tirei AK que eu não sou nada bom de AK Nada, nada, nada bom Mas... Vamos ver se a gente consegue né Eu sou aqueles cara que... Não, não, to de óbvio Minha muito mano O cara tacou em mim O cara vai avançar ali Tem lona Tem, tem meio e dois Tem lona Tem lona Nossa mano Tem meio e lona Deploying flashbang Quase tem uma balita Tem, tem garagem Tem garagem, tem garagem O cara já pulado da lona mano Tirei WTF A gente... A gente... Agora é esse... Esse round aqui né velho Mas fazer o que? Tem um... Vamos levar uma... Uma... Uma amiga Tava precisando velho Tem que economizar mano É outro Tem um... Boa da merda Tô achando que eles são os lona Tô achando que eles são os lona Eu vi agora Tem lona, tô ouvindo Tem um lona, eu tô ouvindo Tem um lona, eu tô ouvindo Tem um lona, eu tô ouvindo Não tomou tiro, vai descer do outro O bicho né Tem... tem A aqui Tem garagem Fica, fica... Fica aí mano Claudio, não aparece não O amarelo Tem que desentrar qualquer coisa Mais um pra direita Tem duplo, tem duplo Mais oito Luto de alto Tô dentro do bom Amarelo sozinho, vai sair dentro Um bom e um outro chove Um bom e um outro chove C4B Põe Põe Caraca Põe Pega o rapazão Mas é nois velho Opa, aaaah O cara pegou Ah, já tem AWP já Tá bom mano Tá bom Tá bom Caramba, minha AWP Minha AK Vai 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 Tô jogando na AGC Porque eu tô banido na minha conta Galera Tipo, quando eu tô jogando assim sozinho Eu até jogo um pouco mais sério Mas quando eu tô... Quando eu tô com meus amigos eu trolo muito E eu acabo sempre sendo banido Fui eu Fui eu Fui eu Ah, tranquilo Porta azul tem eu acho, tá Tem aqui, tem garagem Talvez você pôr Olha lá azul Não, eles tão rodeando atrás Tão rodeando atrás Espera, então fica Então fica Quebrou o duplo, foi eles agora Vem cá azul, vem cá Tá entrando Tô vindo pro meio ainda Venceu o duplo já Peguei o duplo Só era um Tem mais um duplo agora, xadrez Flashbang Peguei Pra onde é nosso, eu acho Tem um forte azul Mais um xadrez em quatro aqui Um xadrez Só tem mais um só Vem cá, xadrez Tem quatro aqui comigo Tô vindo amigão Pode montar a porta azul Tá recuando Será que tem alguma casinha? Tem uma casinha Embora seja muito ruim A gente tenta né galera Que tá jantar esse cara Que que tá jantar isso cara Que que tá jantar esse cara? Mostra esse Que bom Pegar aquela part 7 Aquele kit E vamo frenético pra mais um round, mano. Frenético pra mais um round. 6x4, rod número 10. Não tá com uma boa vantagem de CT. O cara tá com aquela... CT agora. Foi mal. Eles quebraram? Tem dois meios. Fica pra agilhar a cabecinha. Ó, tem um dupe. Um tentando entrar dupe. Meu Deus, meu time já matou. Fui eu. Parece os caras vêm aqui. Caraca, tem um camper aí na... Tinha um além de outro, mano. Nós fazemos o que, né? Bora lá. Não tem problema não. Tamo ganhando. 7x4. Não vou puxar AWP, porque eu sou bem ruim de AWP. Então eu não arrisco. Mas eu tô comprando bastante aqui. Eu sempre vou comprar 5x7. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tá que vocês injaram lá, não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. É rox. É roxar. Você pode tá. Tem um miado lá, tá? Um porta azul e tinha dois. Dois. Um no meio ainda já cá. Caralho. Maravilha, gente, tem. Sergeant. Um voce. Um voce. Boa. Um voce. Uma voce. Bom eco deles agora. Eu não quero eco deles, né? Vamos tentar seguir a cauda, maluca aí. Se foi eco deles, tá bom demais. Continua não tacando a malucosa. Não pode querer, vai tentar cair lá e tentar feir se der. Hoje eu vou flechar aqui dentro. Ele não tacou ele, tem que ir atacar um. Tem que ir atacar alguma coisa ali. Tem um cara no meio, tem um cara no meio. Tem um cara no meio, tem um cara no meio. Tem um cara no meio. Tem um cara no meio. Vou flechar pra você azul. Tem um arma. Tem um arma. Tem um arma. Pode voltar se quiser. Ficou dele os caramba, o cara tava de AK. Caraca, peguei muito. Tem essas pinadas que me irritam as vezes. Tem um Fiat pra entrar B aí. Essas pinadas me irritam as vezes. Por exemplo, se eu tivesse pinado ali ainda conseguia matar o outro. Entendeu? É esse negócio aí. É isso aí. A gente é coisa de noob. Como eu disse, eu não jogo muito tempo. E... Nós só tenta, tá legal? Vou brincar um pouco de... Quer outro aqui? É aqui que eu me perco na partida. Quando eu começo a querer brincar de... De deserto. Mas a gente tenta, né mano? Quando eu começo a querer brincar de deserto, a gente... A gente se perde um pouco, mas vamos... É divertido, né? É divertido demais. Tem um BB aqui. Eu não gosto de ficar um clear. Tem nada melhor. Tem nada melhor. Tem nada melhor. Tem nada melhor. É BB. É BB. Só que tem uma granada totalmente errada ali. Que se eu tivesse acertado a direção, eu teria me A dos caras. Mas a minha... Não deu nada, mano. Mas eu acho que vai ser do nosso... Não, você tá na frente. Se eu tivesse 4x4, eu ganho sério esse round... Seria diferente, né? Mas eu só gosto de dar uma brincada. É legal, assim. Nossa, o 4x4. Esse é um xadrez. Boa! O último tava céu aí. O último tava céu aí. Ganhamos. Ganhamos mais um round. Último round agora. Round de comprar tudo. Eu conheci a grana, eu não, né? O cara. Mas... É nóis, mano. Eu quero chegar pra alguém. Oi? Pra comprar tudo nesse round. Onde eu fiz, bro? Olha... É assim. Eu não comprei kit, né? Que eu devia ter comprado que... Talvez seria até mais importante que as granadas. Bem mais importante, né? Throwing fire. Throwing smoke. Flashbang. Foul flare. Ah... Caramba que tem PK. Só enrushar, mano. Tem garanjo. Deploying flashbang Acho que é bastante, velho Cheguei lá, né? Que legal, meu Flashbang Azul, vem cá Azul, cegou, cegou Tá vindo, tá indo lá É rush Tem dois aqui A gente já passou? Não Então recordem Azul tá corto Eu vi três Mais dois Um no bomb Dois no bomb, três no bomb Ah, eu acabei muito, mano Deve ter ficado quieto, velho Foi desespero já Eu acabei de um bomb Foi bem desespero até pra minha parte Matou esse campeão Matou Valeu Eu vou com muita vantagem pro Pro mapa TR E é nóis, mano Vamos ver se pro mapa TR aí a gente garante um pouco mais Nós começamos bem a partida Muito bem, por sinal 11x14 é uma baita vantagem E vamos lá, galera Lembrando que Eu não jogo bem, eu sou bem ruim No CS normal sou do três Três ou quatro por aí Que é ruim, né? É bem noob ainda A gente tenta, a gente tá aqui pra aprender E eu sei que vocês inscritos aí, né? Vocês que estão aqui nesse vídeo É... Manja um homem pra mais dos fios Não tem mais parceiros Não tem mais parceiros Então deixa eu abrir Tô na olhada dos caras nas costas Não aparece, não aparece Tô na olhada dos caras nas costas Não tem mais Tô na olhy Tô na olhy Caralho, que tranquilo em Que tranquilo mano Que tranquilex Acho que é um pistol bonito Muito calmo, muito calmo Vou de 1 de agora Caralho, eu vou smoke a meia e fazer o barulho B Vai em 6A O cara vai roxar a costa e mata os 6 Caralho, que tranquilo Caralho 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 Explenio muito Sim Up boa Já tô com onde os cara ta Caraca Tem muita dificuldade com essas armas que vocês precisam da Marmalho K47 Treinamento ainda, ainda não tem controle do meu spray Eu acertei dos dois Bound Eu acertei dos dois Tem garagem Eu já estou esperando o cara passar Pô Fala muito merda Hum... Comprar não mano, vamo lá Comprar não Comprar não Comprar eles acham que eu to louco Não pegou o Bush não Tem tem perda Tem perda Tem que pegar o meu Meio tecado Não pegou o Bush não Não Cofato Tava Tava tranquilo pra dar a que a outra ali mano O cara deixou só a cabecinha pra fora Agora aqui, play mei 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 mei. Nossa, os cara to muito morto aqui velho. Como tá, ta 4 a 1. Ganhamos um round praticamente eco né velho. Muito importante, ta boa velho, esse round saiu na conta. Ganhamos um round praticamente eco. Duto, 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 tá descendo. Primeiro dos cara lá, não aparece. Time 4. O time joga bem. Não é que eu vou chutar a costa, eu espero. Pra eles comunicar e ler um bem no jogo. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah não, para. Três a cinco, é nosso mano. Essa partida é nossa cara. Essa partida é nossa. Pega lá a M4. Quero jogar de AK, se não pode ser no quadro. Ok. Ok. Será que você ganhou? Estou com você, tá? Tô com você. Eu vou jogar de grenade. De novo, que os cara acham de novo. Tem dois foguetes. Aqui eu escantei. Pega a minha AK no Duto, não deixa ele pegar não. Um para B e um para Toyota. Joga junto que vocês ganham. Joga junto que vocês ganham. Um para B e um para Toyota. Um para B e um para B. Um para B e um para B. Um para B e um para B. Tem lane, vamos lá. Ah, que feio mano. Encheu. O que complicou foi nessa virada de câmera, porque eu acabei ficando... Não que seja, desculpa, eu pinei, eu errei, mas... Se eu tivesse desde o começo mirando ali, seria mais tranquilo. Quase, quase, quase. Tá de boa, mano, eu acho. 2, 2, 6, o cara tem grana até. Vamo pra... Dá um boost pra mim lá. Vou pegar uma 1-1 aqui, vamo lá. Agora seria um... péssimo. Deixa eu fazer um barulho aqui na... Fazer um barulho aqui na B4 lá. Vamo, vamo, péssimo. Olha a C4. Errei isso aqui errado, mas tudo ou não? Nossa, mano. Tem AK aí? Tem AK. Ah, liga que tomou tiro de scout. Pegou meio. Vamo embora. Tem um comendo 70 ainda. Boa. Ele sim. Vamo embora. Tá na CT ainda. Só recua, recua. Não dá cara não, mano. Tô mirando se ele vem aqui. Deixa eu... deixa eu... O cara falando pra eu deixar, mas eu tô com fome, tá ligado? Tô com fome. Tô... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bromatex, será que alguém precisava de drop? Ninguém precisava de drop Calma Bang boa Vou voltar ali Ficou com banks Fizemos com alto Normalmente parece um babacão ali na cabeça Eu pego uma bucha no duto, cuidado O quarto tá azul já Dois escanteios Dois escanteios Dois escanteios Tem um B Tem um B Os dois tá A, tem um B Vai B, vai B, vai B Meada no B, tem uma helmet Varada No Bomber Ficou assim mesmo C4 tá no B C4 tá no B Estou levantado porque os caras estão na A Ct Pode ser C4 Boa Boa Isso ai time Boa Round decisivo mano E só de brincadeira eu vou puxar uma AWP aqui só pra ver Se eu faço alguma coisa Estou muito ruim de AWP então eu não costumo ir bem Eu acho que não ser bem ruim Eu sei que vão me xingar mas eu vou comprar e foda-se Mas enfim, vou de AWP aqui só pra brincar mesmo Tô bem ruim Fazer o que né Nossa, chame ele mano Tá Faço Ficou a garagem Já sei que esse aqui tô mirando ai Esse aqui tá na frente Tem um, tô aí Ficou, tá Ficou, calma ai calma ai que ta azudando Tô azudando Vai me chamar ele, vai me chamar ele Ficou com o Blackcraft Espera, espera ai mano ae mano baixei a informação puxado na garagem mais ai o jogo quase quase vai ai vai aparecer ai eu acho acho que os caras estão na forma da janta falei falei tem mais de um ai tem mais um flash tem flash pega essa up guard ai nossa eu seria jantar ta de boa não tem problema não acionado acionado tem que fazer eco quero fazer eco é só brincar então vou pegar que é outra quero ver que é outra vou fazer uma brincadeira também tem que ter esse cara no tiro gostoso brincar é gostoso dois meios um p90 e o outro morreu cara ruxo olha o menino bando caralho é outra é outra meu deus vamo pei vamo pei vamo vamo pei vamo pei vamo tem caixa de tem caixa de caraca caraca mano engraçado o 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 mas enfim galera ficamos em primeiro do time ganhamos aqui um competitivo fiquei 25 barra 14 acho que pra quem não joga tão bem como eu acho que foi uma partida bacana outro time também não era muito bom era um time bem ruim inclusive mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo de competitivo eu juro que eu vou começar a tentar trazer competitivo toda semana eu espero estar melhorando aí minha habilidade a minha skill mas pra que eu continue melhorando é muito importante para que você que jogue melhor você que tem um pouco mais de experiência no jogo me dê dicas diga onde eu errei nos comentários e como eu posso melhorar essas coisas básicas né mano eu quero ajuda de vocês pra a cada dia ficar melhor no CSGO né e ficar bonzão e tudo mais o bagulho é louco é isso galera deixa um like passem aqui eu vou tentar começar a postar todos os dias ao meio de e-mail é algo difícil mas eu juro que eu vou tentar e é isso galera um abraço que eu chego pra cada um de vocês até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau